Então, crianças, olha, eu já tô ligando aqui pra babá, já tá tudo certo, meus filhos. Amanhã, às 5 horas da manhã, a mãe e o pai já tão na rua, né amor? Sim, é uma reunião de negócios, filhos. Isso, reza pra dar tudo certo, mamãe e papai tem que fazer esse dinheiro. Com certeza. E vocês vão estar dormindo, a babá já vai estar aqui, gente. Olha, ela vai atender agora, tá ligando agora. Mãe e pai, eu vou sentir saudade de você. Alô? Oi, Dona Eunice, é a mãe do Dudu e da Duda, aqui da casa da Rua X. Então tá tudo certo, amanhã às 5 horas da manhã, a senhora já tem a senha pra entrar, já tem tudo, né? Então, tá bom, combinado. Olha, eles comem de tudo, eles são muito bonzinhos, eles dormem bem. Tá bom, Dona Eunice, até amanhã. Mamãe, eu vou sentir saudade de você, mamãe. Eu também, filha, mas é rápido, é só 3 dias, são só 3 dias. Mas, irmã, rapidinho eles voltam, fica tranquila, eu até te protejo. Nós temos que dormir cedo, hein? Mãe, eu quero te mostrar uma coisa lá na sala, vem. O que, minha filha? Mas, velho, não fica brava, tá bom? Promete. Ai, o que que você quer, filha? Olha aqui, mas vem. O que que tem? Esse é o Jerry. Ai, Duda, é um ratinho. Que rato, mãe, ele é meu hamster, é o Jerry. Eu não quero isso andando pela casa, a Duda vai guardar, por favor. Ah, para, mãe, tá lindo o Jerry, tá bom. Ah, uma vaga. Ah, olha, mas vamos... Vou mexer no computador. Só um pouco, hein, filha. Tá bom, mãe, só um pouquinho. Vamos subir, gente, vamos subir. A sua mala tá toda pronta já, né, amor? Tudo pronto, já tá até no carro. Tá bom, vamos dormir. Boa noite, mãe, boa noite, pai. Boa noite, crianças, amo vocês, tá? Durma com Deus. Vamos, amor, as crianças estão dormindo, vamos embora. A babá já tá chegando. Eles são tão fofos dormindo. São lindos nossos anos. Então vamos. Vamos embora, vamos embora. Achei a casa. É aqui, essa casa doze da pirralhada. Espero que seja a última. Então, quem tá aqui nessa casa? Alô? A babá chegou. Irmã, você tá ouvindo isso? Eu tô, irmã. Eu acho que a babá chegou. O que você acha? Eu também acho. Vamos sair do computador e ir lá ver? Mas sou eu que tô jogando, tá? Tá bom, vamos. Tá, depois é você. Ok. Tá, obrigada. Oi, dona babá, qual é o seu nome? Oi, dona Nisse. Eu, Nisse, pra você, garoto. Mas ela falou dona Nisse. Eu, Nisse, pra você. Então, vocês são os pirralhinhos, né? Nós vamos nos dar bem. Muito bem, né? Acho que sim. É. Vocês têm que fazer o que eu mando? Eu não gosto de criança. Você vai brincar com a gente? Que brincar o quê, garoto? Eu, hein? Pra isso eu não tenho nem cachorro. Mas você é papá. Você é nosso babá. Você tem que cuidar da gente direito e fazer tudo bem. E cuidar é manter vocês mais longe possível de mim. Aliás, vão lá pra cima. Vão, 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 vão. Mas... Mãe... Que tudo vai sair bem. Se vocês forem lá... Não, calma. Mãe... Que essa mal-educada pirralha nojenta mimada. Sobe. Mãe... A gente pode falar com meu pai e minha mãe? Claro que não, né? Hã? Pra isso eu tô aqui. Sobe. Sobe. Nossa, você parece muito chata, hein, sua velha? Verdade. Olha. Sobe agora. Tchau, filha. Tchau, filha. O que a gente vai fazer? Ela parece ser tão malvada, Duda. Eu também acho que ela é malvada. Será que... Mas... Além de malvada, ela é feia. Mas eu acho que ela, de repente, vai mudar. Tomara. Eu tô com fome. Tô com um pouquinho de fome. Eu também. Mas daqui a pouco, de repente, ela vai fazer alguma coisa pra gente. Tomara. Então, agora é minha vez de ir no computador. Tchau. Não, obrigada. Ok, é justo. Você vai jogar esse mesmo jogo que eu, né? Vou. Ok. Então, aperta a tecla Enter. Ah, vou ver um pouquinho das notícias aqui e ver se já tá falando alguma coisa de mim. Porque essa casa aqui eu tenho que passar limpa. Olha. Procurada a barra do crime. Informações, ligue agora. Mais notícias no próximo capítulo. Eu já tô sendo procurada. Já tô nações. Botaram a minha foto. Como conseguiram a minha foto? Ai, eu tenho que achar esse cofre agora. Eu tenho que arrancar todo esse dinheiro dessa casa. E como é que eu vou fazer com esses pirralhos? Que cheirinho gostoso. Tá sentindo, Duda? Tá sentindo, irmã. Ai, minha barriguinha já tá roncando, sabia? Eu acho que a babá tá fazendo um lanchinho pra gente. E também, se ela comer, eu acho que ela vai ficar felizinha. Felizinha, porque de repente ela tá com fome, né? É verdade. Então, vamos pra lá? Lá pra baixo? Vamos, mas antes... Tomara que ela não brigue mais com a gente. Sim, mas antes você desliga, tá? Tá bom. Com o computador. Depois você joga, vamos? Oi, Dona Eunice. Oi, Dona Eunice. Fala. Nossa, você trouxe pizza pra gente? Pra gente? Pra mim. E esse hambúrguer? Pra mim. Pra você, fruta. Vocês comem fruta. Eu como coisa boa. E esse refrigerante, é pra mim? É pra mim, você é água. Ah, garoto, sai de perto de mim. Já falei. Quem manda você descer? Eu, hein? Eu tô lanchando. Eu tô com fome. Faz o seguinte. Come fruta, que faz bem. Eu vou lá em cima. Não subam. Mas eu tô comendo fruta agora. Cala na boca. Não subam. Irmão, eu não vou aguentar mais dois dias sem a mamãe e papai. Calma, irmã. Eu te protejo. Eu tô aqui com você, tá bom? Vamos assistir uma televisão. Tá bom, vamos assistir a TV. Irmão, eu vou te proteger de todos nós dessa babá feia e maluca. Obrigado. Eu também vou te proteger, irmã. Você sabe disso. Nós somos grandes amigos, né? Aham, agora vamos assistir o jornal. Tá bom. Então, procurada a babá do crime. Ainda não foi encontrada. Esta mulher é perigosa. Onde tá o cofre? Eu tenho que achar o cofre. Aqueles pirralhos tão aí embaixo comendo fruta. Ai, meu Deus. Não tá aqui? Não é aqui? Onde pode ser o cofre? É aqui. Molezinha, molezinha. Eu tenho que usar as senhas que eu usei nas outras casas. Qual vai ser o código 000? Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. É... Um, um, um. Não. Irmã. Vamos ligar pra polícia. Boa ideia. Será que o número da polícia é um, dois, zero? Acho que é zero, quatro, nove, dois, oito. Não, acho que é zero, um, cinco mil. Tá, tenta aí. Acho que é o dos bombeiros. Acho que é um, nove, cinco. Ai, não sei. Quem tá ligando aqui? Me dá esse telefone aqui, garota. Não, esse telefone é meu. Mamãe, família. Cala tua boca. Sube agora que eu vou te pegar, garota. Sube. Socorro. Eu tenho medo. Sai daqui, sua feia maluca. E você, garotinho pirralho doido? Tá me ligando pra quem? Olha, você não fala assim comigo. E muito menos com a minha irmã. Por quê? Tô aqui pra proteger essa casa. E você vai fazer o quê? Eu sou o homem da casa. Se eu quiser, eu vou te bater. Vai o quê? Eu te bato. Você me aguenta? Você é uma velha. E você é um pirralho? Eu, hein? Você é forte, então, né? Eu sou muito poderoso. Então, toma isso, poderoso. Ai! Ai, o que foi isso? Molezinha. Molefortão, poderoso. Ai, que grande, pesado. Ai, eu tenho que me aposentar com a minha fortuna mesmo, que eu não aguento mais pegar esse espirralho, não. O que você fez com o meu irmão? Mesmo que eu vou fazer com você daqui a pouco, sua menina enxerida. Tô feia! Para! Solta, meu irmão! Fala, porque senão eu mato ele! Para! Eu vou largar ele aqui no chão. Eu vou largar ele aqui no chão. Eu vou pegar a minha agendinha, que eu já tenho a data de aniversário de vocês. Irmão, irmão, você tá bem? Tô, tô. Cadê a agenda? Aqui, eu sabia. Data de aniversário da pirralhada. Deixa eu abrir esse cofre agora. Mas antes, eu tenho que cuidar deles. Eu tenho que amarrar eles, porque eles são muito enxeridos e bisbilhoteiros. Em vez de ficar vendo filme, fica atrás de mim. Isso mesmo! Olha, gente! Olha que eu vou amarrar tua boca! Tá machucando meu bracinho. É, mas tu é poderoso? Tô. Fortão? Ele é! Ele vai proteger a casa? Eu protejo sim. Quer sim, protege. Podem chorar os dois, que agora eu vou abrir o cofre e ficar rico e pôr embora. Eu não vou chorar de jeito nenhum. Você vai se dar muito mal. Vocês vão chorar de fome, que vocês vão ficar uns pobrinhos. Você nunca vai conseguir a senha. A senha tá aqui na minha mão, garota. Duvido. Não vou você acertar, sua velha. Duvida? Sua velha feia burra. Eunice, Eunice, Eunice. É uma criminosa ela. A gente viu você na televisão. Quietos! Não! A gente fica quietos se a gente quiser. Quatro, cinco, seis. Seis, cinco, quatro. Nunca você vai acertar. Três, dois, um. Tô rica! Não é que tinha muito dinheiro? Ela viu o cofre, irmão. Mais que todas as casas que eu roubei. E agora? Agora eu vou embora. Tô rica e vocês tão pobres. Mas aqui, sua velha feia. Olha, eu vou lá embaixo pegar uma bolsa. Calma, seu louco. Alorosa! Vou pegar uma mala. Tadinho do papai e da mamãe. Calma aí. Calma aí. Eu já tive uma ideia. Calma aí. Não faz barulho. O quê? Jerry! Jerry! Vem, Jerry. Vem, garotinho. Vai, acorda aqui. Vem. Vem. Vai, acorda. Vai, acorda. Isso, isso. Isso. Acho que a gente conseguiu. Ele tá conseguindo. Yeah! Ele conseguiu. Conseguimos, conseguimos. Agora vamos pegar o telefone e ligar para a polícia. Rápido, rápido. Boa ideia. Vem, vem, vem. Alô, polícia. Eu tô aqui. Eu tô aqui com a babá maluca. É, na rua X da casa Y. Y-12, sim. Ela tá aqui. É babá criminosa. Socorro. Tô aí uma irmã só. Pai, ajuda a gente. Por que vocês tão cochichando aí? Nada. Eu vim pegar meu dinheiro. Eu já tô com... Vem, diz que a gente tá preso, irmão. Eu já tô com uma mala de dinheiro aqui. Atenção. Se vocês ficarem falando muito, eu vou tocar fogo na casa, hein? Não, por favor. Deixa a gente em paz. Eu já quero ir em paz. Agora vocês estão... O pai de vocês tá pobre. Vaza daqui. Poxa, coitado do meu pai e da minha mãe. Eu tô indo embora. Eu não gosto de criança e vocês são muito mimadinhos, estragados. Agora eu sou uma pessoa rica. Rica. Você ainda vai ter o que merece. Adeus, eu vou pegar um avião agora. Sua velha, você ainda vai ter o que merece. Eu já tô aqui com o que eu mereço na minha mala. Fui. Que isso? Você está presa. Parada aí. Não. Não pode fugir. Vou fugir. Vai tomar tiro na perna. Ai, minha perna. Você está presa em nome da lei. Babá do crime. Não. Agora você não faz mais nada de mal pras pessoas. Ah, bem feita, sua babá velha maluca. Pode entrar pra viatura. Sua feia. Pô, deu tudo errado. Esses pirralhos. Que bom, irmã. Deu tudo certo. Atenção. Presa a babá do crime. Seus dias de crimes acabaram. Irmã, a gente se deu bem, né? A gente conseguiu. A gente nem precisa de babá. Essa é feia, estranha. Sim, a gente fez um bom pra toda a sociedade. Ela nunca mais vai fazer mal pra ninguém, né? É verdade. E já... Presa, preciso sair daqui. Que nervoso. Não aguento mais. Quanto tempo que estou aqui. Os dias não passam. Eu vou ter que dar meu jeito. É hoje. É hoje que eu saio daqui. Eu não me chamo. A famosa. A me... Temida. Babá do crime. O quê? Está na hora do café da manhã. Abriram as portas. Agora eu tenho que observar. Tudo por aqui. Porque qualquer chance de escapar, eu vou me jogar por aí. Não dá mais. Preciso concluir o meu sonho, o meu objetivo. Sabe qual é, né? Vocês sabem qual é o meu sonho, o meu objetivo. Voltar naquelas pestinhas. Vou tomar meu pequeno almoço. Olha pra um lado, olha pro outro. Onde tem um buraco, uma passagem. Eu acho que tem um rapazinho ali com cara de quem vai fugir. E eu vou também atrás daquele papai noel esquisito. Aham, banho de sol. E eu vou atrás. Olha, ninguém tá me vendo. Não tem barra nenhum aqui. O papai noel esquisito. Isso, já tem até um companheiro aqui. Um alçapão. Também hoje. Eu sabia. Hoje eu já acordei achando que era meu dia de sorte. O que vai dar no esgoto? Vamos babar. Vamos babar. Babar nada. Eu sou uma ladra. Uma líder do crime. Vamos lá. Eu só tenho que concluir aquela fase. Achar meu dinheiro que eu deixei na casa daqueles pirralhos. Eu tenho que ir embora. Corre. Aguenta firme que hoje eu não volto mais pra essa cadeia. Eu não volto pra aquela cela fedoreta. Eu mereço uma vida de luxo. Consegui. Consegui. Estou na rua. Uhul. Mendei bem. Agora eu vou concluir o meu objetivo número um que eu passei anos planejando. Eu vou atrás daqueles bestinhas. Aqueles irmãos. Cheguei na cidade deles. Já pintei meu cabelo lindo e maravilhoso. Agora eu vou para a etapa dois do meu plano. Eu vou na casa deles. Eu sei muito bem onde é. Mas eu vou me disfarçar. Eu vou me disfarçar. Pampam. Vou me vestir de papai noel. Ninguém vai me reconhecer. Agora eu vou direto pra casa deles. Tá tudo dando certo no planejado. Primeiro sai da cadeia. Depois se disfarça. Depois vai pra casa dos bestinhas. Prende eles. Pega meu dinheiro. Dá-lhe um castigo. E pã. Rica para sempre. Ha, 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 ha. Então fez a hora de terminar tudo isso. Vamos lá. Onde era a casa? Era esta casa. Cheguei, crianças. Me aguardem. Nessa hora eles estão na escola. Vamos lá. Eu tenho que conseguir entrar. Vamos lá. Vamos lá. Só tocar a campainha aqui. Quem será que está em casa? Hã? Tem alguém tocando a campainha? Quem é? Hã? Bom dia, senhora. Bom dia. Ah, que estranho. Ah, pois não? Bom dia. Bom dia. Sou o papai do El. Mas eu não chamei papai do El. Nós somos da equipe de teatro que está fazendo uma apresentação aqui na cidade. Ah, sim. Mas nós não temos muito interesse nisso. Eu vim trazer um convite. A senhora tem filhos, não tem? Tenho. Então, eu trouxe um convite especial para eles. Ah, minhas crianças não gostam disso. Mas o senhor me parece familiar. Sou familiar? Sim, você parece. Então, você parece que eu vou falar. Toma, agora. Pode dormir. Bons sonhos. Foi muito fácil, mas fácil que roubar doce de criança. Entrei. Agora eu estou dentro da casa. Vou levar a mãe deles para a garagem. Ela vai demorar muito tempo até acordar. Eu vou me tirar esse disfarce que já está me incomodando. Está tampando a minha beleza. Eu sou tão bonita. Ela vai ficar aqui na lavanderia melhor. Melhor porque aqui as crianças não vêm nunca. Fase 3 completa. Tirei essa roupa de Papai Noel. E vamos lá. Eu sou um gênio. O gênio do crime. Agora que horas só estou na casa. Fugiu da cadeia. Me disfarcei. Entrei na casa. Botei a mãe para dormir. E agora eu vou aguardar as crianças. Vou me esconder. Onde que eu vou me esconder? Já sei. Eles devem estar chegando. Eu vou ali para trás da árvore de Natal. Ainda vão levar esses presentes comigo também. Eu sou muito, muito má. Ai, irmão. Esse lanchinho está saboroso, né? Sim, verdade. Será que a mãe já chegou em casa? Eu acho que hoje ela estava de folga. Nem vai trabalhar. Ah, é verdade. Eu acho que sim. Eu esqueci. Hoje eu acho... Espera aí. Esse Doritos aqui está saboroso. Eu estou comendo banana do fitness. Muito bem. Você é fitness. Sempre foi, né? É, é verdade. Eu acho que eu vou ligar para a mamãe. Para ver se a gente já pode ir para casa. É, é verdade. Porque, olha, depois dessa hora do lanche, já não vai ter mais aula para mim e para você. Para mim também não. Então a gente pode ir até embora juntos para casa. É, sim. É verdade. O que é? Estou recebendo uma mensagem aqui. O que é? Que estranho. Uma notícia. É uma notícia, irmã. Não acredito. Olha isso. Olha com seus próprios olhos. É o papel do crime. Ela fugiu. De novo. De volta. Meu Deus do céu. Temos que ir embora para casa. Irmão, vamos embora para casa. Temos que avisar para a mamãe. Sim, a mamãe pode estar correndo perigo. Mas eu acredito que ela não vai lá. Ela não vai se empurrar o suficiente para ir lá na nossa casa de novo, né? A não ser que ela queira se vingar. Espera aí, deixa eu falar com a mamãe. Está ligando? Não está atendendo? Não. A mamãe não está atendendo. Está chamando, chamando. Não está atendendo. Ai, meu Deus. Eu estou preocupada. Dudu, a gente tem que ir rápido para casa. Porque a babada do crime está solta e isso é muito perigoso. Temos que avisar para a mamãe. Rápido, rápido, rápido. Vem, eu vou te esperar. Mas fica despreocupada. De repente ela está tranquila em casa sem ver o telefone. É verdade. Vamos ver. Mamãe. 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 Chegamos. Deixa eu abrir aqui. Mamãe. É a babada do crime. Ela está solta. De volta. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Deve estar aqui em cima. Mãe. Mamãe. Mãe. Mãe. Deixa eu ver se ela está aqui no banheiro. Está no banheiro? Eu vou ver. Está na casa do banho, mãe. Posso entrar? Não. Não. Ela não está aqui. Deixa eu ver. Ela deve estar lá fora. Mãe. Piscina, talvez. Olha aí. O cofre está fechadinho, normal. Está fechadinho. Está tudo bem. Ela pela varanda ali. Eu não vi não. Ai, meu Deus. Mãe. A babada do crime está aqui. Vamos ali fora. Vamos lá aqui fora. Ela deve estar ali na piscina. Vamos ver. Mãe. Mãe. Não. Aqui está chovendo. Então ela não está aqui. Mamãe. A gente precisa falar com ela de novo. Espera aí. Liga para ela. Eu estou ligando para ela também. Mas ela não está atendendo. Será que ela foi no mercado? Não sei. Eu estou com muito medo. Ai. Eu estou ficando preocupado com a nossa mamãe. A gente tem que avisar para ela sobre ela. Liga para a sua mãe. Agora. Admirança. O que você fez com a nossa mãe? Cadê você? Fiquem quietinhos ou nunca mais virou sua mãe. Mas você machucou a nossa mamãe? Igual vou machucar vocês dois. Cala a boca, menino perguntador. Olha, se você... Cala a boca. Os dois. Se você machucou minha mãe, eu vou te machucar também. Agora eu vim com tudo para me vingar de vocês dois, seus pirralhos. E eles? Volta aqui. Aqui a gente está escondidinho aqui de boa. E eles? Onde estão? Pirralhos? Deixa eu ir. Pega eles. Pega eles. Já correu. Eu vou pegar essa pirralha aqui. Tem a pirralha da pochata. Calma, calma. Nunca se acorde. Peguei. Tudo quieto. Parece um pouquinho. Eu vou te amarrar. Irmão, que pena. Até sentir falta de vocês. Calma, irmã. Irmão. Você está onde? Volta aqui. Irmão, fica escondida, irmão. Eu vou procurar. Aqui não está. Aqui não está. Aqui não está. Eu tenho que avisar a minha mãe. Eu tenho que avisar a polícia. Eu tenho que avisar alguém. Eu estou escondido aqui embaixo da árvore de Natal. Espera. Essa pirralha não me ache. Essa pirralha não pode mexer. Essa babá do Kimi. Ele é muito malvada. Acho que eu sei. Senta aí os dois. Bem bonitinhos. Que droga. Irmão, pena que o Jerry... Olha aqui. Para de falar. Mas o Jerry... Irmão, pior que o Jerry, ele não está aqui. Nada de ratinho dessa vez. Eu já procurei esse ratazana. Eu só vim atrás do meu dinheiro. Eu vou pegar meu dinheiro. Vocês fiquem aqui. Mas o dinheiro você nem sabe onde está. Eu enterrei. A gente mudou a senha do cofre. Eu enterrei a minha bolsa de dinheiro, menino burro. Ou tem mais dinheiro nesse cofre? Não, não. Não tem mais não. Sei. Não tem mais dinheiro não. Fiquem aqui. Fiquem aqui que eu vou desenterrar meu dinheiro. Caralho é boca aí. Estou de olho nesse fuxico de vocês. Tá, vai embora então. De uma vez por todas. Lembre-se que eu estou com a tua mãe, hein. Irmão, irmão. Eu tive uma ideia. A bolsa do papai de pesca, sabe? Fica ali em cima. Se eu conseguisse pegar, tem uma rede lá. E com essa rede, a gente conseguia prender ela. Sim, verdade. Olha, eu também tive uma ideia. Qual ideia? Olha, a gente podia ir na cozinha. Aí eu te dava uma faca e você cortava a corda do meu braço. Aqui. Cadê meu dinheiro? Eu acho que foi aqui que eu deixei. Eu acho que foi aqui. Tem que cavar nesse lugar. Pegar minha sacola. Da minha riqueza. Essa pirralhada. Estou muito quietos. E quando você já tiver cortado a minha corda do meu braço, aí eu vou cortar a corda do teu braço. Vamos lá. E aí depois a gente pode ir lá em cima e pegar essa rede e a gente prende ela. Sim. Combinado, então? Sim. É uma boa ideia. Então vamos lá nessa cozinha aí. Tomara que a faca esteja lá. Cuidado para não se cortar também, né? Você é mais velho. Por isso que você que vai cortar a minha corda. Combinado. Ok. E eu vou te ajudar. Onde é que está essa faca? Está aqui. Olha, já peguei. Ah, tá. Pronto. Boa. Deixa eu tentar cortar o seu. Peraí. Vira de costas. Tá bom, tá bom. Peraí. Eba! Obrigada, obrigada. Agora corta a minha. Agora eu estou cortando. Boa. Agora vamos lá em cima para pegar a rede da pesca do papai. Tá bom. Vamos rápido. Eu acho que esse plano vai ser infalível e a gente vai conseguir capturar a babá de novo. Olha ali ela. Ela é muito feia. Ela está cavando para tentar achar a bolsa dela, alguma coisa assim que ela disse, né? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Olha lá. Proca. Aquela velha magricela. Vamos lá. Cadê meu dinheiro? Vamos pegar logo a corda. Irmã, fica aí. Eu vou distrair ela. Você raísca. E você vai jogar. Lá, 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 lá. O quê? Não, estou solta. Lá, lá, lá. A pirralha está solta. Feia, feia. Horrível. Agora você vai ver que é feia. Quando você me pegar, lá, 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 lá. Fala quando for, lá. Quando for, lá, 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 lá. O quê? Vem aqui, vem aqui. Agora. Peguei você. Agora você está presa de novo. Ai, malditos pirralhos. Pegamos você. Vamos ligar para a mamãe de novo ou para a polícia, alguma coisa. Não, filha, me tira daqui. Vai ligar para ninguém. Me dá esse telefone. Liga, irmã, liga. Ah, que eu vou me soltar e vou pegar você. Dessa vez você deu dó. Está conseguindo, irmã? Estou ligando. Aliou, polícia. Olha, a gente está na casa X, na rua V, ok? E a gente conseguiu pegar, a gente conseguiu pegar a babá do crime novamente. Ela não apare para a gente. Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu. Ela sumiu. Como é que ela desapareceu, meu Deus? Não sei, eu não sei. Vamos procurar ela no jardim. Vamos procurar ela no jardim. Eu tenho nossa chance. Eu tinha amarrado direitinho a rede. Ah, irmão, você tinha que ter pedido para eu amarrar. Você ainda não sabe direito. Será que ela fugiu? Ah, claro que ela fugiu, se ela não está ali, né? Ué, mas... Isso não vai ficar assim. Eu vou bater as festinhas. Cadê ela? É a última vez. Você não vai subir. Mamãe. 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 Vocês estão bem? Vocês são boa gente, mamãe. 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 Nunca que essa mulher vai se meter com a nossa família de novo. Mamãe. Deixa eu ligar para a polícia. Tá. Fecha a porta aí de fora, tá, mãe? Alô, alô, polícia? A gente está sim com a babá do crime aqui na Casa Y, na Rua X. Ela está aqui desacordada. Ela levou um porradão, mas... Quer dizer, ela está aqui desacordada. Por favor, venham rápido antes que ela se mexa e acorde, ok? E a babá do crime, mais uma vez, teve o que merece. E se você... Ai, Jorge, eu estou nervosa. Agora que nossa filha se foi, vamos ficar com nossa netinha. Como é que será que ela é? Se ela for igual a nossa filha, ela vai ser bem bonita, né? Mas o que importa é que... Ah, chegou o carro da polícia. Vamos lá pegar a nossa netinha. Ai, que bom. Pelo menos isso para alegrar nossas vidas velhas, né? É. Então vamos lá na porta. Espero que ela seja linda. Eu estou tão ansioso para ver nossa netinha linda e amada. Ai, tem você tão cheia de saúde. Olha lá, senhor polícia. Bom dia. Bom dia, senhor polícia. São os avós responsáveis da menina Eulizinha? Sim, a Eulizinha, a Eulizinha é nossa neta, é? É, a Eulizinha é nossa neta. Sendo muito pela perda de vocês. Sei que vocês perdiam a sua filha. Obrigado, obrigado pelos pésames. Só assina aqui, por favor, os documentos. Tá bom, ela é bonita, senhor polícia? É, ela tem saúde, ela tem saúde. Isso que importa, né? É verdade, com certeza. As crianças mudam muito. Vocês têm que entender que as crianças mudam muito. Tomara que ela não fique tão mais bonita do que ela já é, né, senhor polícia? Só assina aqui o documento que eu já vou chamar a criança. Obrigado, obrigado. Tá bom, vocês estão preparados? Vocês são os avós. Só tem essa neta? É, só tem essa neta, tem sim, senhor polícia. Ó, vovó, vovó. Ó, ela já tá... Oi, vovó, sou eu, a Eulizinha. Essa aí é a nossa neta, senhor polícia? Sim, essa aí. Que beija feia. Mas, 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 senhor polícia, ela é uma criancinha mesmo? Você não tá enganada, não? Ela, ela usa remédio, ela tem alguma doença de feiura. E aí? Ela parece... Eu sou assim mesmo, eu sou uma criança. Ela tá parecendo, ela parece um pouco uma monstrinha, senhor polícia. Não, ela é normal, eu só estou dando um tempinho com isso. Olha... Vocês vão se acostumar, assina aqui e eu já tô indo embora. Olha, Jorge. Vó, vó. Jorge, eu quero falar com você, lá dentro. Pode entrar, vó, vó. Tá bom, pode entrar. Pode entrar, minha netinha. Olha o meu gafozinho. Oi, minha monstrinha, cara de netinha. Eu quero ser de você. Jorge, respeito. Tá bom. Vai ver também, minha filha. Mas, Melissa, ela é tão feia. Olha, Jorge. Ela parece um capim limão. Ela pode se ajeitar. Ajeitar como? Aquilo ali, acho que não tem jeito, não. Vê também, vê também. Isso é uma coisinha. Vó, vó. Jorge, respeito com ela. Isso aí não é de Deus, não. Olha, uma vaca. Uma vaca, né, minha filha? É, até aquela vaca ali da televisão é mais bonita que a cara dela. Que isso, Jorge? Eu tô com fome, vó. Eu tô com fome. Fome! Tá bom, tá bom. Meu Deus, a gente não pode ser escravo desse monstinho, não, hein? Ai, que gostoso. Tá gostoso? E o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã você vai pra sua creche, vê seus colegas. Você vai conhecer uma creche. Você já foi pra uma creche alguma vez? Ela também nunca deixou ir pra creche que diz que as crianças iam me maltetar. Por quê? Ela tá dormindo. Eu, Nisinha, estamos chegando, querida. Ah, vó, 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 eu vou fazer muitos amigos. Ah, claro que vai com a sua beleza. Eu também acho, vó, obrigada. Você veio me buscar, vó, vó. Claro, eu e seu avô. Eu e o Jorge. Vocês tão felizes de eu ficar na creche bem bonitinha? Claro. É, tem até um moço te olhando aqui assustado. Acho que tá te olhando pra você. Cala a boca. Tchau, tchau. Oi, amigos. Quem é você? É a Luna Nova. Ah, horroroso. Ela é um monstro. Ela é uma menina sentada. Menina sentida. Olha que menina. Não estou. Luna da Cruz. Meu Deus. Cruz. Eu não sou feia. Eu não sou feia. Eu não sou feia. Cruz, credo. Menina feia. Ai, eu quebrei que é feia. Menina feia. Menina feia. Será que foi... Menina feia. Será que ela não foi? Será que ela sofreu um acidente? Ela é muito feia. Para, para, para. Eu não sou feia. Menina feia. Nós somos todos iguais. Não, não, você não... Ah, não, eu sou muito mais bonita que você. Você é uma Godofreda. Eu odeio vocês. Eu sou feia. Menina feia. Menina feia. Menina feia. Ai, você está me fazendo tossir, sua menina irritante. Você é feio. Você é uma alérgica, né? Feio. Eu vou fazer um grito. Eu vou fazer um grito para você. Menina feia. Menina feia. Menina feia. Eu não sou feia. Menina feia. Menina feia. Cara de monstro. Ela parece um extraterrestre. Ela parece um ET da Tasmânia. Eu vou me esconder aqui. Cruz creta. Eu se esconde. Achei. Achei. Ela está aqui. Eu não consigo ver essa feiura de loja. Pega esse monstro. Pega. Vamos pegar ele. Traga do monstro. Pega ele. Aqui. É o meu. Eu não sei. Não sei. Não. 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 Vai, vai, vai. Não. Não é nada, meu filho. Socorro. É gracioso. É gracioso. Me deixa. Mas eu fui. Odeio as crianças. Você é chato. Odeio vocês. Só caramba. Não é tal. Cara de monstro. O povo. É triste. É terrestre. Meu Deus. Você é mais. Eu sou mais. Eu sou mais. Você é mais. Eu sou mais. Você é mais. Eu sou mais. Eu sou mais. Odeio vocês. Eu sou muito monstro. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Destruímos. Eu vou ter que ir para a escola. Eu não gosto de ir para a escola. O que foi, minha netinha? O que foi, minha neta? As crianças não gostam de mim. Onde é creche que eles me dão certo? Mas por quê? Será que é porque você... Eles acham que eu sou feia, vovô. Mas mas você é lenda, minha filha. Sinceramente, minha neta, você não é lá essas belezas todas, né? Mas eu acho que quando você fica mais velha, você chora. Mas quando você... E eu só tiro nota baixa. Porque além de feia, você é... É burra. É burra da turma. Mas eu vou para a escola, assim mesmo. Vai, vai. Jorga, depois que eu crescer, eu vou matar todos eles. O que é isso? Para de falar besteira, menina burra. Para de falar besteira, menina burra. É burra mesmo. Eu vou para a escola. Burra e feia. Tchau. Ah, meu avô e minha avô ficam me obrigando. Olha. Essa menina aí... Você vai ficar mais bonita, tá bom? Você quer ser? Oi, menina, como é que você vai ser? Ai, chegou a esquisita. Ai, chegou a esquisita. Não senta aqui. Não senta aqui. Não senta aqui, sua esquisita. Ela é muito feia, gente. A mãe dela deve ter morrido, porque ela não aguentava a feiura. A filha é uma feia. Olha lá, boa. Garota feia. Garota feia. Ainda com medinho de vir aqui com os populares, sua feia burra. Eu odeio essas crianças. Odeio eles todos. Eu estou olhando o mundo. Tomara que a pizza lá esteja estragada, que ela está comendo para ir logo para o hospital. Eu vou matar você, meu querido. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Eu vou matar a placa. Olha, elas estão dançando. Dança, gente. Dança, gente. Eu posso dançar também. Estou descrendo. Não, sai daqui, sua burra. Sai daqui, sua burra. Meninas. Vamos embora, meninas. Não queremos estar com elas. Eu odeio vocês. Eu odeio. Eu odeio. Fica aí no chão. Então é assim, é o plano. Nós vamos assaltar o comércio, entendeu? Sim, sim. E eu como chefe da gangue, a gente vai atacar e assaltar tudo. A chefe agora sou eu. Cala a tua boca. Como assim? O chefe... Caraca, mas você é uma menina. Como é que vai liderar? Uma menina e muito feia. Então, eu arrebento a tua cara. Eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe para a gente fazer. Ô, chefe. Olha aqui. Ô, chefe da gangue. Como é que você assenta uma garota tão feia para ir por cima para ser uma bandida? Como é que se faz um assalto? De repente, ela vai assaltar e vai assustar os policiais. Eu acho que ela quer assustar o lugar de medicina. O lugar de cirurgia para poder fazer uma plástica. Ela precisa mesmo de uma plástica. Olha o que eu trouxe para fazer o assalto. Vocês têm medo? Seus medricas. Uma arma? Uma arma? A gente nunca assaltou com arma, não. Vocês estão com arma? Vocês estão roubando a ciclete? Vocês querem roubar a ciclete? Não, não. Uma arma não é para a gente. Eu não quero ser preso, não. Não, não, não. Uma brincadeira. Sai fora. Vamos fugir para o seu quarto. Que batalha? Gangue de boboes. Para o seu carro. Para o seu carro. Para o seu carro. Para o seu carro, vamos para o seu carro. Calma, na casa de vocês. Calma, todo mundo. Essa velha fé é sinistra. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. O carro não está nele. Vai fazer uma plástica. Fica aí atrás, Gabriel. Faz uma plástica. Agora sim, então. Esses medrosos. Eu, você, a madame do crime sozinha. É isso mesmo. E vou me vingar de tudo. Então, como é que está o nosso plano? Está tudo bem. Você que é da informática, já olhou a câmera. Está olhando, está tudo bem. Cadê o outro cara? A barra está limpa, o outro cara está para chegar aí a qualquer momento. Está atrasado, muito estranho. É, muito estranho. Eu acho que ele é infiltrado. Será? Eu não acredito. Eu já conheço ele há muito tempo. Mas eu não conheço nem você. Você está usando esse lenço na cara. Calma, calma. Estou olhando para as câmeras da polícia. O cofre, o cofre. Beleza. Ele e mim que a gente tem que ver. O explosivo. As nossas armas. O explosivo, meu amigo, está trazendo. Chegou ele aí. E está o ladrão? É o ladrão de duas viradas. Fala aí, gente. Fala aí, gente. Você está acustado por quê? Você estava falando com a polícia? Eu falei que ele é meu amigo. Olha aqui, eu não confio em você. Calma aí, galera. Eu te falo agora, hein? Eu não sou polícia não. Eu sou ladrão. É verdade mesmo, né? Então, vambora. Eu sou. Vê se ele tem algum fone. Você trouxe alguma coisa? Não. Eu estou ladrão. Já disse. Então, vambora. Subir. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Aquela passagem secreta já está tudo aberto. Já cavei. Já está tudo certo esse túnel. Vamos embora. Vamos embora. É nóis. Vambora. Vamos embora. Não atira agora não, seu maluco. Vambora. Pega aqui a escavação. A escavação, olha. Estou um pouco de esgoto aqui. Silêncio, silêncio. Calma, calma. Eu estou ouvindo coisas. Aqui, na ventilação. Eu estou ouvindo coisas. Estamos dentro do banco. Chegamos. Chegamos. Vamos embora. Não atira uma idiota. Porra, para que trouxe esse cara? É, para quê? Olha aí. Explode o banco logo. Vambora. Vamos embora. Babou. Babou. Tem uma pessoa. Olha a polícia. Babou. Babou. Um polícia do banco. Vocês estão presos por assaltar o banco. Você está sozinho? Eu só tenho você. Eu estou sozinho. Ai, você é um flecote. Eu não vou me render. Eu não vou me render. Calma. Calma, calma. Eu estou sozinho, mas vai chegar. Mata ele. Toma essa. Morre. Morre. Eu não vou me render. Morre. Tira na cabeça. Tira no peito. Tira no pé. Eu não tiro vocês também. Então, Vambora. Coisa partir, hein? Pode fugir. Chegou a porta da polícia. Vambora, vamos comigo. Mata, faz. Traz o dinheiro. Vambora, me segue aqui. Deixa o teu amigo ladrão aí. Agora. Vocês são muito lerdos. Eu vou andando mesmo. Aqui. Eu marquei com o carro da fuga aqui. Cadê o cara da fuga? Tá agressado. A polícia já chegou e já está cheio de fofoqueira olhando a rua. Eu não vou me render. Três carros da polícia. Ferrou. A gente vai ter que se render, senão a gente está frito. Negativo. Eu vou matar todo mundo que passar aqui. Pega um refém. Olha lá teu amigo fugindo. Socorro. 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 Tá bom. É o pior é a transmissão. Não é o nargar mesmo, hein, babado crime. Pega o refém. Pega o refém. Cadê o refém? Cadê o refém? Cadê o refém? Essa é a sua fofoqueira aí? Aí, a gente é essa menina. Vem cá, a sua fofoqueira. Ela foi embora. Eu não vou me entregar. Isso, polícia aqui. É, meu nome vai ficar na história. Eu vou assaltar todas as casas do Brookhaven. Todos os cofres. Pode contar comigo, aí. É isso aí. A gente vai detonar. Vocês ainda vão ouvir falar de mim. E de mim também. Não vou ser mais aquela menina feia da escola. Eu também não. Na verdade, eu nunca fui uma menina feia. Eu sempre fui um menino bonito da escola. É, cala sua boca. Culeço na cara é mole falar que é bonito. Por que você está atirando na galera? Em todo mundo. Eu vou atirar em você também. Em mim não. Eu estou ouvindo um barulho de helicóptero. Barulho de helicóptero? É, eles estão chamando o reforço. Ou você chamou para a gente o nosso resgate. Não, o resgate era um carro para uma pessoa só. Era só eu. Vamos embora. Olha ali. Irmão, é a polícia. Atira nele, atira nele. Atira, atira. Atira, atira. Atira o helicóptero. Vamos derrubar ele. Cuidado, cuidado. Toma, toma. Olha, ele está com a carinha sofrendo. Você tem que fazer uma cirurgia plástica nessa cara feia. Eu ainda vou me vingar. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, gente. Deixa eu like, galerinha. Like, meus inscritos. Like, galerinha. Like, meus inscritos. Eu me vingarei. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. Tchau.